Olha, eu falei pra Cláudia que agora acabou o vazio, acabou a depressão, porque não existe isso em 95, esquece, põe no lixo porque já é passado. E agora em 95 vai dar tudo certo pra você e pra todos nós, que é o que eu realmente desejo a todos vocês. O que vocês façam, comecem, põem em prática uma atividade física, que isso é muito importante pra todo ser humano, tanto pra bem estar físico como mental. Então, isso é importante, você vindo pra cá, pro Static Line, você pode ter certeza que você vai ficar mais feliz. Então vem, a Verinha separou uma programação que tá bem especial, uma programação que é muito barata, é muito menos do que você merece, do que o seu corpo e seu bem estar precisa, não é, Verá? Pra você queimar mesmo tudo que você adquiriu ou que você já tinha de antigo, que você adquiriu agora nas festas, a mais. Esquece, comeu ou já foi, agora você vem aqui pra queimar. 40 dias completos de ginástica, 6 modalidades, toda musculação eletrônica para enrijecer, que são eletrônicos, e ainda 18 sessões de tratamentos, todos pra queimar gordurinha localizada, enrijecimento, massagem modeladora, o bronzeamento no sistema UVA que já te dá uma cor legal pra segurar o bronzeado, ou pra você ficar queimadinha antes de ir pra praia. E ainda a cama eletromotora pra combater celulite e gordura localizada. Duas parcelinhas de 49 reais. Se você tem um presentinho de começo de ano, se você trouxer uma amiga que também se inscreve e faça alguma outra promoção, você ganha mais 30 dias, você fica com 70 dias de ginástica e as 18 sessões por duas de 49 reais. Fantástico, não pode perder. A gente vai passar o telefone, você vai ligar, vai fazer a sua reserva, não é isso? Amanhã, põe o despertador pras 9 da manhã, o despertador vai apenas te lembrar que você vai começar a queimar gordurinha localizada e emagrecer. 9 da manhã, 543-3550 ou no 533-3728. Nós estamos aqui prontas, te esperando pra queimar todas as suas gordurinhas localizadas. A Static Line fica em Moema, é só correr pra cá, a Static Line.